Um comerciante da região central teve um prejuízo enorme na madrugada de hoje e conta com a polícia militar para prender os dois homens que invadiram o estacionamento particular para cometerem o crime de furto. A empresa fica na rua Belo Horizonte, entre as ruas Castro Alves e 7 de setembro, tem circuito de vídeo monitoramento que registrou toda a ação da dupla e ainda cerca de Arame. Mas os dois conseguiram usar uma chave micha para abrir o portão por onde os carros entram sem fazer arruaça. O dono chegou cedo para trabalhar e encontrou o portão aberto. E não foi porque algum cliente tirou algum veículo, não. Uma testemunha confirmou a ele o furto que acionou a polícia militar. Um dos camaradas foi até o escritório e revirou tudo. Pelo menos três carros estavam no local, um deles de uma empresa particular. No veículo teve a porta danificada. Juntando o que tinha no escritório e dentro do carro, os criminosos levaram dois ventiladores, um rádio, uma arma de choque, perfume, sandálias, quantia em dinheiro e materiais de uso de escritório. Foram subtraídos, além de vários materiais de instalação e manutenção de internet rural por fibra ótica, notebook e outros objetos. Eram pelo menos três carros no local. Esse aí de cor vermelha que aparece no vídeo teve a porta do motorista danificada. E olha que o estabelecimento, o estabelecimento particular, o estacionamento particular tem alarme, viu? Tem alarme, além do que eu já falei, circuito de segurança e cerca de arame. Portanto, o dono, o dono pede ajuda à população. Quem sabe do paradeiro desses criminosos, 181 ou 190, ligue para a PM e avise para que ele tenha, sim, menos prejuízos e consiga recuperar o que esses bandidos levaram.